Oi, meu nome é Fabrício Miranda e eu sou do blog fanhell.com.br No Absolute World pra gente é um mundo cheio de estímulos e é por isso que a gente resolveu convidar você pra fazer uma viagem 3D aos anos 80 Na nossa festa, a ideia é que cada convidado receba um óculos 3D pra vivenciar experiências únicas no ambiente preparado especialmente pra isso Pra entrar na festa você tem que estar vestido ou de vermelho ou de azul Então vem aproveitar esse mundo em todas as dimensões